Jornal da Manhã. Direto de Brasília, com Álvaro Pereira. Nove horas e dois minutos nessa terça-feira, vinte e quatro de dezembro de dois mil e dezenove, véspera de Natal e hoje Clarice Bernardes, bem-vinda, bom dia, o Direto de Brasília, direto de Coromandel, né? É isso, Pedro Cunha, bom dia pra você, bom dia aos ouvintes da Rádio Gerais FM, bom dia ao Álvaro que está aqui em Coromandel pra falar com a gente. Bom dia, Clarice, bom dia Pedro, bom dia aos ouvintes da Gerais FM, Coromandel e toda a região. Que bom, seja bem-vindo ao aos nossos estúdios nessa data especial, véspera de Natal, né? Temos um Direto de Brasília, Direto de Coró, né? Eu tô aqui passando o Natal com a minha mãe, né? Que tem noventa e sete anos, é uma graça e um privilégio, né? Claro. É ter a mãe lúcida, né? Com saúde aos noventa e sete anos. Então, tô aqui, como faço todos os anos, pra passar o Natal com ela e ter o prazer de fazer o Direto de Brasília e diretamente de Coromandel. É uma benção a gente poder passar o Natal junto com a família, né? É verdade. Com certeza. Álvaro, vamos falar um pouquinho, então, da economia e da política, né? Nesse ano de 2019 aqui no Brasil. Parece que a economia avançou, melhorou nesse ano, né? Isso é verdade? A gente tem essa impressão, né? Como é que foi o andar dessa carruagem? É, eu acho que a gente podia aproveitar hoje pra fazer uma espécie de retrospectiva do ano, né? Um balanço aí do governo Bolsonaro nesse primeiro ano, um governo diferente, né? Que no início surpreendeu, porque é um presidente também diferente, que vem adotando métodos muito diferentes dos presidentes anteriores, até o estilo de fazer política é diferente. Então, acho que é interessante a gente falar um pouco sobre isso, né? No início, surpreendeu bastante, né? Pela forma, às vezes, agressiva, como o presidente Jair Bolsonaro coloca as suas posições, assim, com muita convicção, não apenas na parte política, mas também na parte de costumes, né? Ele é muito ligado à bancada evangélica, muito religioso e tem também posições muito claras em relação, por exemplo, à educação, foram mudanças profundas na área de educação, de costumes em geral. Então, tudo isso chamou muita atenção num primeiro momento. Mas falando primeiro da economia, como você colocou, Clarice, eu acho que o saldo é bastante positivo, né? Bastante positivo é porque o ministro da Fazenda, né? Vem fazendo um ótimo trabalho. Eu acho que ele vem fazendo um ótimo trabalho no sentido de equilibrar o país do ponto de vista fiscal, que significa que o país não pode gastar mais do que arrecada. Não é muito segredo, né? É uma regra de economia doméstica também, né? Todo mundo que administra uma casa sabe que você não pode gastar mais do que arrecada, porque senão você vai entrar num cheque especial, você começa a ficar inadimplente em relação a alguns boletos que tem que pagar. Então, isso acontece também com o país, né? E o país vinha num processo de desequilíbrio fiscal, gastando muito, né? E com a arrecadação mais ou menos estável, ou com um crescimento pequeno que não acompanhava o ritmo das despesas. Então, de alguma forma, o Paulo Guedes entrou como ministro da Fazenda e vem fazendo um ótimo trabalho no sentido de mostrar para os investidores no Brasil e no exterior que o Brasil tem gestão fiscal. Isso é muito importante porque o investidor quer colocar o seu dinheiro onde ele sente que tem estabilidade, estabilidade política, estabilidade econômica. Quem investe quer retorno para o seu investimento? E se fica uma confusão muito grande, ele pega esse dinheiro e vai para um outro país, onde ele percebe que as coisas estão mais organizadas. Nesse sentido, eu acho que a aprovação da reforma da Previdência foi um passo importantíssimo, né? Porque foi uma sinalização, assim, até psicológica para os investidores, de que o país tinha uma gestão forte na economia, né? E que poderia fazer, a partir daquela reforma estrutural, difícil de ser feita, porque mexe com a economia também das pessoas, dos aposentados, né? Mas que a partir dali havia uma sinalização de equilíbrio para frente. Então foi uma sinalização muito forte, importante para os investidores e eu acho que a gente já está começando a sentir fortemente o resultado disso na economia, tá? É claro que outras reformas serão necessárias também, já estão sendo encaminhadas, mas as últimas informações, relatório do Banco Central, neste final de ano, principalmente nos últimos 15 dias, nós tivemos sinalizações muito fortes de que a economia vai crescer de forma mais acelerada a partir de agora. Não apenas devemos terminar o ano, esse terceiro trimestre do ano, com o crescimento do PIB, né? Que é o produto interno bruto, né? Que é a soma de todas as riquezas que o país produz, um pouco maior do que esperado. Inicialmente achava-se que o PIB não chegaria a 1%. Agora a estimativa do Banco Central já é que pode chegar a 1.2%. E a sinalização ainda é mais positiva quando se projeta o crescimento da economia para o ano que vem, 2020. Aí já se fala que a economia certamente vai crescer mais de 2%. E os mais otimistas acham que pode chegar a 3%. Veja que coisa positiva. Outras reformas já estão sendo encaminhadas, devem ser aprovadas no primeiro semestre do ano que vem. E aí eu me refiro basicamente à reforma tributária e fiscal, uma mudança no sistema de impostos do país para simplificar o sistema de impostos. Basicamente isso, facilitar a vida dos empresários, dos empreendedores que geram emprego, renda, geram riqueza para o país. Também uma reforma administrativa que enxugue o tamanho do Estado, principalmente da União, né? O peso da máquina administrativa do governo federal é enorme. Então uma reforma que torne um pouco mais racional aquele sistema administrativo e menos oneroso para nós contribuintes, né? Porque acaba que quem paga a conta é quem paga imposto. Sempre vai na ponta da agulha. Na base, né? Então tem outro projeto também que eles chamam de marco regulatório, que é muito importante, porque vai dar muita segurança em relação ao cumprimento de contratos. Então, especialmente nessa área, por exemplo, de privatização, o governo está querendo privatizar uma série de empresas estatais. Para investidores nacionais e estrangeiros, é muito importante ter esse marco regulatório, porque a garantia de que a partir do momento que ele entra e investe num projeto aqui no Brasil, esse contrato vai ser cumprido até o fim, independentemente de que governo esteja exercendo o comando do país. Porque o que não pode é mudar o governo, muda o contrato. Ah, não, não queremos mais essa empresa no Brasil? Não pode. Você fez um contrato aí de 20, 30 anos para gerir o negócio, esse contrato tem que ser cumprido até o final, independentemente do governo que esteja administrando o país. Isso vai ser benéfico para todos nós, né? Porque a gente vê muito essas trocas. Estabilidade, né? Sem dúvida. Segurança, né? Segurança jurídica, que é muito importante. Com certeza. E a gente falando um pouco sobre crescimento de economia, é benefício para todo mundo, para quem emprega, para quem é funcionário, para quem contribui, né? Para todos nós. E aí, Clarice, outra sinalização positiva, né? A gente está vindo de um desemprego terrível, né? Infelizmente. Milhões de desempregados no país, uma situação dramática, mas o ano está terminando muito positivamente, porque coincidindo com essa retomada mais segura do crescimento da economia, tem crescido também a oferta de empregos, a oferta de empregos formais, inclusive, esse último relatório de emprego mostrou que em novembro foram criadas quase cem mil, cem mil não, é, cem mil vagas. Cem mil vagas de trabalho. Em um mês, né? Então, isso, por exemplo, ao longo do ano, já representa quase um milhão de novas vagas de emprego. Então, a curva virou, né? A curva agora é ascendente no sentido de retomar o crescimento também de empregos no país. Se o país crescer mais de 3%, por exemplo, em 2020, esse ritmo também vai se acelerar de geração de emprego, né? Podemos gerar aí 150 mil empregos por mês, 200 mil empregos por mês, e aí vamos reduzindo também esse déficit terrível, né? Que foi criado durante esse período de recessão aí dos últimos quatro, cinco anos. E a previsão é de que continue crescendo a economia para 2020, né? Vai alavancar isso aí. Sem dúvida, sem dúvida, né? Porque todas as condições para isso já foram criadas. Então, a gente aguarda, espera e acompanha. E torce. E torce para que todo desse ano. Que a gente caminhe para a frente, para a frente. Álvaro, mais algum destaque nesse ano de 2019? Assim, é importante destacar, eu falei aqui do estilo Jair Bolsonaro de governar, né? É diferente de tudo, mas está dando certo também na política. Por quê? Ele encontrou um presidente da Câmara e um presidente do Senado bastante comprometidos também, por exemplo, com as reformas. Então, as reformas estão sendo feitas independentemente de o presidente ter maioria no Congresso Nacional. Então, pela primeira vez, tivemos um presidente que não se preocupou em ter maioria no Congresso Nacional. Realmente. Normalmente, é a primeira preocupação de um presidente. Ele não fez isso, disse que não queria entrar no toma-lá-da-cada política, de trocar cargos por apoio político, entrar em negociação com os partidos políticos, como faziam os outros, às vezes, loteando o Ministério, loteando os cargos públicos. Ele não fez isso, todo mundo achou que não ia dar certo, mas acabou dando certo, porque, bem ou mal, ele vem aprovando no Congresso Nacional, com o apoio do presidente da Câmara e do Senado e dos líderes dos partidos, alguns projetos que são essenciais para o país. Ele sofreu também algumas derrotas, porque não tem maioria. Ele tentou aprovar a indicação do filho, Eduardo Bolsonaro, como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Não teve condições políticas para fazer isso. Achei que o Eduardo Bolsonaro também não contribuiu para isso, pela forma como conduziu. Não facilitou, né? Não facilitou as coisas. Não facilitou. Mas o fato é que ele não conseguiu aprovar o nome dele no Senado e ele teve também a sabedoria de recuar. Quando ele percebe que não vai conseguir, ele recua, disse ok, não deu. Então tem a humildade também de receber uma derrota no Congresso Nacional, como uma coisa natural no processo político, no processo democrático. Algo que é natural, né? Eu vi uma reportagem recentemente do Alexandre Garcia, um comentário que ele fez que há muito tempo não se via os três poderes trabalhando de forma independente, cada um fazendo o seu trabalho respectivamente. Você concorda com essa afirmação do Alexandre Garcia? Eu concordo, eu concordo, realmente. Porque de alguma forma, o presidente da República no Brasil, né? No regime presidencialista, ele é meio imperador, ele quer mandar em tudo, né? Não só no Executivo, mas ele quer mandar no Congresso, formando uma maioria de apoio ao Congresso e ele se torna tão forte que ele acaba influindo também nas decisões do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores. Quando o Bolsonaro diz, olha, eu vou tocar a administração pública, vocês aí no Congresso tocam a votação, a discussão e aprovação dos projetos, o judiciário decide sobre as questões de justiça, ele realmente tornou ainda mais independente, né? E autônomo, autônomos, os poderes da República. Então, isso está acontecendo de uma forma, realmente, como nunca aconteceu no Brasil. Tipo, cada macaco no seu galho e as coisas estão indo, estão avançando dentro do processo institucional dentro do chamado Estado de Direito Democrático, né? Que é o que nos conduz desde a Constituinte de 88. Então, a gente vive numa democracia e a gente tem que celebrar isso todos os dias, eu acho. Viver em liberdade, né? Viver em democracia, cada um cumprindo os seus deveres, mas também tendo a garantia dos seus direitos, né? Isso é muito importante. Com certeza, para todos nós, né? Álvaro, mais alguma observação para este ano? Não, prazer enorme estar aqui com vocês hoje, pessoalmente, né? E fazer o Direto de Brasília, Direto de Coromandel. Com certeza, pela primeira vez, eu acredito, né? Desejar, né? Desejar um Feliz Natal, é claro, para todos os meus conterrâneos aqui de Coromandel, Monte Carmelo, Abadia dos Dourados, enfim, de toda a região. Agradecer, né? Os parceiros que têm nos ajudado aqui na Gerais FM, ao longo desse ano, o Pedro tem feito aí um ótimo trabalho também de parcerias comerciais. Eu acho que a Gerais entra 2020 numa situação muito bacana, muito favorável, depois dessa grande reforma que nós tivemos aqui, né? Esse estúdio já é resultado dessa reforma, são investimentos que também foram feitos acreditando, né? No crescimento da economia, acreditando no país. Isso é muito importante. Um Feliz Natal para todos.